Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Bom, galera, hoje nós vamos divulgar quem? Cris de Japão TV! Clica aqui, lá no canal do Marcio, ele mora no Japão. Óbvio, Cris de Japão. Ele mostra lá as curiosidades, faz o na folga, que aí ele mostra o seu cotidiano, o dia a dia dele. E, mano, se inscreve no canal dele, top demais! Recomendo muito, né? Eu recomendo. Vai lá, clica, se inscreve e é nóis! E não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal e... E compartilha, hein? Tá ligado, mano? Se não, mete pipoca. Ah, mete o memo. E fique com o vídeo! Minha que soba! Boa tarde, galera! Começando mais um dia pra vocês aí. Aqui, upando o vídeo pra vocês pra amanhã. Eu e a Abby daqui a pouco, ela vai me ensinar inglês, um pouco de inglês. Se der, eu mostro um pouquinho pra vocês. Tá um pouco tarde já, já são seis horas quase. Tá aqui, ó, upando o vídeo, ó. Tá vendo? E... É isso. Eu vou jogar um pouquinho de videogame também. Nós vamos estudar inglês! Vai ser muito divertido. A gente nunca combina, né? Não, é sério, gente. De verdade, a gente não combina roupa. Não, estou... E acaba sempre, às vezes, ficando eu com verde, ela verde, vermelho, vermelho, preto, preto. Sempre. A gente vai estudar o que hoje? Português. Não. Nós vamos estudar inglês. Mas o que? Explica para as pessoas. Nós temos esse novo livro, que compramos o nome inglês. E... Tá animado? Eu preferia estar ali. E nós vamos... Eu acho que a coisa mais difícil para o Daniel é entender as pessoas. Falar. Ele consegue falar... Um pouco. Mais ou menos. Dá para entender? Sim. E ele consegue ler algumas coisas, mas entender é muito difícil para ele. E nós vamos focar nisso hoje. Quase todas as coisas que nós vamos fazer nesse livro vão ajudar com o entendimento dele. Pois é. Se der, a gente mostra um pouquinho, né? Sim. E você vai escrever hoje? Ok. E você vai ler? Você vai escutar? Ok. Você vai... E depois disso aqui a gente vai fazer o quê? Estudar mais. Ele está viciado, gente. Olha quem fala, ontem pegou... Ela pegou no primeiro dia, ela pegou um pouquinho de... Eu vou mostrar para vocês ela jogando depois. Tá bom? Vamos começar com isso aqui. E o que é isso? Isso é tipo um joguinho. E você tem dicas aqui. Ah, tipo um joguinho? Espera aí, deixa eu ler. Dicas aqui. E você tem que acertar qual é a palavra que eles deixaram fora da frase, ok? Now that we are studying, we have to speak only English, ok? Ok, baby. Ok. Ok. The capital of Kenya. How do you spell Kenya? Key, e, n... K. K, e, n... A person from New Zealand is a kiwi. It's a... Why? It's a slang. Só uma coisa, gente. Não vai ter legendas porque não tem como, ok? Não. Explica para elas. Uma gíria, em inglês, que nós temos, sabe a fruta que se chama kiwi? Uma pessoa da Nova Zelândia, nós chamamos aquela pessoa um kiwi. Boa reolagem. Estamos aqui, gente. Eu não estou jogando porque eu sempre bato o carro. Ela não foca em mim. Está feliz? Acho que alguém aqui está feliz. Faz mais com o Manu que ele não podia jogar. É agora que ele... Ai, Jesus. É agora que ele pode... Bateu. Estou jogando GTA V. E depois, ele fala sobre mim. Eu consigo dirigir muito bem. Eu imagino. Oh, oh, oh. Hahaha. Para você ir na moto, aperta o triângulo. Hã? Vai lá na moto e aperta o triângulo. Vira para trás. Isso. Ah, eu posso continuar ele andando? Claro. Aperta o triângulo, eu vou ir na moto. Ixi, Maria. Vai, acelera isso aí. Vira para lá. Não. Oh, oh. Ela não está nem a desde o quilômetro. Não, ela deu um grito, cara. Acelera. Pode gritar. Acelera direita. Acelera direito. Acelera, não. Ah, eu não. Oh, oh, oh. 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 E voltamos amanhã de algum lugar. Eu estou fazendo o almoço. De fato, o forno está fazendo o almoço. Enquanto o forno faz o almoço, eu estou assistindo televisão na TV nova. É, assistir televisão na parede fica meio difícil, né? Eu consigo imaginar uma televisão. Entendi. Olha! Uau! Está vendo? Está vendo ali na parede o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah! Estamos almoçando aqui, olha. Saladinha com frango empanadinho. Sinceramente, a gente não sabe o que vai fazer depois. Não. Além de estudar. Assim, olha. E manda na minha vida, sou eu. Boca cheia. Fala com as pessoas aí. Eu não. Mas nem para gravar, ela para de comer. Bom, e amanhã você tem fisioterapia, né? Mais um dia. Como você, Eber. A Eber foi pegar os pãozinhos lá que a gente esqueceu. Para dar aqui para os gansos. Olha o tanto de gansos que tem ali, olha. Olha aquilo. Um monte, cara. Ela foi lá buscar os pãozinhos. E eu vou mandar os pãozinhos para eles aqui. Eles tiveram um monte de filhote. Quando a Eber voltar com os pãozinhos, eu mostro para vocês. Ah, uma coisa, né, amor? Que a gente não falou. Eles tiveram cria, né? Foi quando? Ah, recentemente. Isso tudo já são os maiorzinhos que cresceram, gente. E aí, ó. Olha o tanto de gansos aqui, gente. Olha aí. Está muito quente, gente. Né? Muito, muito, muito abafado. Tipo, imagina vocês dentro de uma... Isso não é... De uma bolha sem ar nenhum, velho. Isso não é... Não é... E o arquiteto já... Recopiado. Hoje, quantos graus deu? Quarenta, quarenta e cinco. Graus? Uhum. Isso é muito, gente. Uhum. Isso é muito. E seco. Calor seco. Olha, eu... Por ser gordinho, sim. Para respirar é mais difícil. Eu tenho ácido, então eu estou sentindo. E eu tenho bronquite. Eu também, para mim, é meio complicado. Andar muito assim. Nesse calor. É. Eu não vou fazer essa subida, não, baby. Desculpa. Eu não vou para lá. Não vou para ali, assim, só. Revolta. Nós estamos andando seis horas por tarde. Sim. Imagina duas horas. Meio dia. Ela que é magra, ela já está ofegante. Eu não fico com o foco de ar quando eu ando. Só que fica louco. Muito quente. Ah, gente. Mais casinhas aqui, ó. Está vendo como é que são as casinhas aqui mais para cima? São diferentes. Olha aí. Dois? Dois andares. Isso. Show de bola, né? Uhum. Da hora as casinhas, né? Tá. Quanto que é uma casinha dessa mais ou menos, baby? Para alugar? Dois andares. Tá cara. Tudo bem que em Orlando é muito mais caro, né? Sim. Mas está cara. Mas tem mais quatro. Sim, muito maior. Banheiros. E tudo incluso, hein? Piscina, tudo. Ah, como sempre? Você não paga uma taxa para usar piscina. Não. Em nada disso. É muito difícil encontrar uma comunidade de apartamentos onde você tem que fazer isso. Que lugar isso é raro. Exatamente. Não, que eu sei. Desculpa, gente. Eu não estou falando nada que faz piscina. Eu estou contando. Vamos voltar? Bom, quando a gente chega em casa, a gente troca uma ideia melhor porque lá tem o quê? Ar-condicionado. Ah. 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 Beijo mil sófres. Hum. Olha aqui, Gabriel. Olha o tanto de pinha-palareira aí, cara. Tu ia fazer a festa aqui, né, cara? Eu pensei em ti quando eu vi. Quem não sabe, Gabriel é meu sobrinho. Que está em Portugal com a minha irmã. Nosso sobrinho. Sim. Está em Portugal. Um beijo. Se comporta, tá? Ah, é. Senão não tem presentes. Vocês sabem. O velho vai te pegar. Ó, o velho. E aí, rapaziada? Mais um dia começando. Né, meus pipoqueiros? Ah, estou aqui subindo o vídeo que sai amanhã para vocês, a tag, na qual vocês já assistiram, que é a tag quem conhece mais. Porque esse vídeo que vocês estão assistindo, sai na sexta, né? E a Abby está se trocando para fazer alguma comidinha para nós, né? Olá. E hoje vai ter uma pessoa diferente cozinhando para a gente, né? Aham, você. Não, não. Vocês vão ver quem é. Um toque de mágica. Gente, eu vou mostrar para vocês quem está cozinhando hoje aqui. Mas olha, tá bravo. E aí, mano? Está cozinhando o que hoje aí? Por que está me gravando? Relaxa, cara. Relaxa que é só para uma televisão. Não, é para me gravar. É para a televisão. Para com isso. Dinheiro? É. Posso ligar a luz aqui para dar uma ajuda? Estou ligado. Entendi. O que você está cozinhando aí? Vegetais e macarrão e carne moída. E se falhar, o que acontece? Eu meto pipoca. É nada? É mesmo. Ih, mano. E se queimar, o que acontece? Eu meto pipoca. Está quase queimando, cara. Eu vou meter pipoca. Então mete. Falou, mano. Falou? Dá tchau para o povo. Falou, mano. Ih, mal agradecido. Tchau para você, cara. Nunca vi um mano de saia. Bom, galera. Agora a gente vai fazer o que agora? Gorda. 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 Gigante. Gordinha. Bonitinha. E? Gordinha. Não. Enfim. Não vai falar linda? Gordinha. É uma gordinha linda. Fofolec. Oh, minha boca. E a gente vai assistir agora American Sniper. Sniper americano no Brasil. E no final do filme a gente vai falar quem que achou, né? E enquanto nós assistimos... Ela vai comer. Eu não vou fazer algo muito divertido. Eu vou comer esse gordinho. Eu não, porque eu não gosto do que elas compraram. É... Vanilla. Eu não curti. Tu também não gosta que eu sei que tu está comendo porque não tem outro. Mentira? É doce. Eu não reclamo. Tá bom. Quando a gente voltar a gente fala aí do filme. Me demorou? Hum. Galera, acabamos de assistir o filme, né? Sim. E a Abby vai falar o que que ela achou, quantas pipocas ela dá pro filme. E eu também. Bom, em primeiro lugar, eu achei o filme muito triste. Muito triste. Hum. Muitas pessoas morreram. Hum. Muito... Muitas pessoas sofreram. Eu... Pra mim foi um filme tipo... Eu nem... Eu acho que eu nem chorei porque... Eu nem tive tempo pra chorar. Sobre... Sobre uma pessoa... E o fato, né, baby? De ser... Fatos reais. São mais... Isso piorou a situação. Sim. Hum... Eu acho que se tem uma coisa que você pode aprender... Por causa desse filme. É que... Guerra nunca resolve nada. Guerra simplesmente... Vai destruir vidas de pessoas. Hum... Eu dou três pipocas em meia. Então tu achou o filme ruim? Eu acho que todos os efeitos... Ah... Bons. Eu acho que... Ator... Eu... Eu gostei dos atores. Eu gostei... Tu não gostou da história. Eu não... Exato. Exato. Mas eu gostei do filme. Eu achei tão triste que eu... Eu não... Eu não gostei do filme. Bom... Eu achei o filme muito bom. Eu dou cinco pipocas pra ele. Porque eu achei muito bom. Ok. Vai lá. Porque... Pode ser um soldado. Porque eu amo... Filmes quando são fatos reais. Ah, sim. Ok? Eu adoro... Saber... História de outras pessoas e... História de outras pessoas e o que aconteceu. Claro, é muito triste o filme. Muito. E... O que que você viu pra mim de lição? Dê mais valor a sua família. Mais do que você já dá. Sim. Porque no final de contas... Coisas podem acontecer que a gente não vai falar. E aí será tarde. Entende? Exato. Concordo. Mas muito bom o filme. O ator é muito bom. Já conheci o ator. A atriz eu não conhecia. Mas... Muito bom. A gente recomenda. E é isso. Né, Gordinho? Excelente filme. Dê nos comentários que filme vocês acham que a gente deve assistir e falar pra vocês aí. Tá bom? É nóis. E agora fiquem com o quê? Com os... Recadinhos. Finais aí. Um abraço. E agora, salves e abraços para... Anderson Schmitz. Enier Paraviso de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Elane Marches. Elane Marchesani, de Salto, de São Paulo. Cleiton Silva, de Apucarana, Paraná. Tiago, 14BR, de Presidente Prudente, São Paulo. Nicole Hendrick e seu marido Diego, de São José dos Campos, São Paulo. Sérgio Menossi, de Guarulhos, São Paulo. Bernardo, do Rio de Janeiro. Everson Silveira. Vinícius Garcia, de Londrina, Paraná. Manuel Luiz Miralha, de Uberlândia, Minas Gerais. Manuela Games, do Rio de Janeiro. Davi Alves, de João Pessoa, Paraíba. Flávio Henrique, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lourenço Oliveira. Davi, de São José dos Campos. Vinícius Garcia, de Londrina, Paraná. Wesley e Gisele, de Osasco, São Paulo. Alex Martin, de São Paulo, Capitão. Adonai Batelo. Andrew Oliveira. Aniele e Antônio, do Canadá. Filha e genro da Altenice Maria Silva. Matheus Gustavo. Renan Altíssimo, de Tucunduva, do Rio Grande do Sul. Heitor Krieger, de Curitiba, Paraná. Lourenço Santos de Oliveira, de São José dos Campos. Jonathan Renarte, de Cavataí, do Rio Grande do Sul. E por último, João Gabriel, de Cascavel, Paraná. Muito obrigado a todos. Um salve pra todo mundo. E fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti